Vamos lá, você que está no portal aqui da Boa Notícias, estamos chegando agora para conversar com o delegado direto aqui da Delegacia de Polícia Civil em Indaial. Você vai acompanhando com a gente, vamos entrando aqui, o delegado vai conversar já já com a gente todos os detalhes desse crime bárbaro, dessa tragédia que ocorreu aqui na cidade de Indaial. Chegamos agora, já estamos indo a caminho para a sala onde o delegado vai conversar com a equipe ao vivo, cabemos chegar e já vamos trazer as informações direto aqui com o delegado. Vamos lá. Vamos entrando aqui. Vou só pedir para todo mundo entrar na sala, acho que tem que ser algo que... A gente está desde cedo aí, está nessa missão, vou pedir a compreensão dos senhores, todo mundo muito cansado também, certo? E o que aconteceu foi que na segunda-feira foi noticiado para a Polícia Militar o desaparecimento de uma criança de 3 anos, e aí, consequentemente, hoje a Polícia Civil tomou conhecimento desse fato no período da manhã. Esse fato ainda não tinha sido noticiado para a Polícia Civil e imediatamente quando nós tomamos conhecimento desse fato, a nossa equipe já se deslocou para o local, conseguimos coletar as primeiras informações e já no primeiro momento percebemos uma certa incongruência, uma série de situações controvertidas ali, de narrativas. E ao longo da tarde, ouvimos diversas pessoas, foi noticiado também uma suposta existência de um veículo cinza que estaria no local, que esteve no local e que, em tese, poderia ter sido responsável pelo sumiço dessa criança. Então, foi criado um cenário inicial de que a criança poderia ter sido sequestrada dentro da própria casa. Fato é que a gente identificou já, no primeiro momento da tarde, quem seria o tal veículo, quem seria o proprietário do tal veículo. A pessoa foi ouvida aqui na delegacia e ficou bem claro para a gente que essa pessoa foi até ali a pedido do padrasto da criança, no período da tarde, e que ninguém entrou no veículo. Ficou ali por cerca de 5, 6 minutos esperando, deu tempo, cancelaram a corrida e a pessoa voltou ao seu trabalho. Quando, da oitiva dessas pessoas em sede de delegacia, constatamos ali essas divergências, testemunhas ouvidas que narraram uma briga muito grande ali dentro da casa, no período da manhã, quebra-quebra, bate-bate. E o padrasto e a mãe foram ouvidas no primeiro momento, já muitas controvérsias, e percebemos que tinha uma versão criada, uma versão que, pela nossa experiência, seria uma versão ali que eles teriam já construído, criado essa narrativa e que, consequentemente, trouxeram para a delegacia. Nós, com técnicas aqui de entrevista, interrogatório, conseguimos desconstruir essa narrativa deles e, em determinado momento, quando eles perceberam que eles não tinham mais escapatória, não tinham mais para onde sair, que a polícia já tinha descoberto ali e avançado bastante, apesar de estarmos numa investigação de menos de 24 horas, mais uma vez, conseguimos constatar. E eles, primeiro ali, o padrasto da criança confessou e, num primeiro momento, narrou que tinha iniciado as agressões e que a mãe também teria participado e que, em determinado momento, a criança teria evoluído a óbito e, a partir do momento que a criança evoluiu a óbito, que eles perceberam que a criança estava morta, eles tiveram a ideia de se livrar do corpo. E aí, quando eles se livram do corpo, eles colocam a criança dentro de uma mala e saem os dois com a criança dentro de uma mala, uma criança de 3 anos, uma criança morta. E levam essa criança para uma área de mata, ali na BR, na rodovia BR-470, e uma área de mata fechada, bem distante, e enterram essa criança ali. E aí, hoje, a partir do momento que eles realmente perceberam que não tinha mais escapatória, principalmente o companheiro dela se pontificou a levar a polícia até o local. A gente tentou ir duas vezes no local também, mas é um local de dificílimo, certo? Então, apesar de ele ter dado as coordenadas assim, a polícia não conseguia encontrar o local de forma alguma. E aí, ele falou, não, delegado, eu vou lá com vocês. E aí, ele se pontificou aí, mostrou, a criança estava enterrada em uma cova rasa, com um cobertor azul enrolado pelo corpo. Nós, imediatamente, também acionamos a perícia que esteve no local e também estamos realizando a perícia na residência, né? Com diversos reagentes ali, porque há indicativos de bastante extravasamento de sangue na residência. Então, essas investigações, apesar de prematuras, elas são bastante contundentes. Eles foram reinterrogados, eles foram ouvidos, primeiro ali em termos de declarações, porque é uma família de, em tese, de uma pessoa que está assumida, desaparecida, em tese até mesmo sequestrada. Mas aí, já no segundo momento, eles foram interrogados, na qualidade de suspeitos. E aí, nesse segundo momento ali, ambos confessam. Mesmo com a confissão, ainda há algumas contradições, certo? Que a gente vai conseguir aprofundar ao longo das investigações. Mais pessoas serão ouvidas. Também fizemos a apreensão dos aparelhos celulares. E o que a gente tem é que eles realmente confirmam que combinaram uma narrativa depois do crime, que levaram a criança ali para ocultar esse cadáver. O crime aconteceu na segunda-feira de manhã? O crime aconteceu na segunda-feira de manhã. Tá ligado. Por que ele alegou que ele bateu ela, bateu até a morte? O que está muito claro para a polícia, a partir da narrativa e da auditiva de testemunhas, inclusive uma testemunha que convivia com eles na residência, é de que eles praticavam os atos ali como uma forma de correção. Só que essa correção, ela houve um exagero muito grande. E aí, consequentemente, aconteceu o que aconteceu. A mãe da criança diz que ele simplesmente agrediu a criança porque ela teria olhado feio para ele. Ele já narra que eles estavam com um problema com o conselho tutelar, porque estavam recebendo denúncias, e que a criança não estava querendo se alimentar, e que ele estava querendo ali forçar, porque a criança se alimentasse, e que, como uma forma de repreender, acabou agredindo. E, segundo ele, não foi só ele que agrediu, foram os dois que agrediram, e o resultado da morte foi ocasionado por ambos, e que, depois da morte, eles em comum acordo, considerando que a possibilidade de serem presos, eles combinaram realmente a questão de colocar a criança dentro de uma mala e levar para o mato. Delegado, e essa outra criança que morava com eles? Essa outra criança está na delegacia, estava até pouco tempo atrás, já com o conselho tutelar também, já foi acionado o genitor, o pai da criança, o genitor, o pai da criança, para que fique com ela. A mulher realmente está grávida? Não foi feito um teste por parte da polícia, mas é isso, ela narra estar grávida. Delegado, o corpo caber dentro da mala, e foi esquartejado, algo do tipo, ou só foi colocado? Só foi colocado, uma criança de três anos, de porte bem pequeno, então caberia dentro de uma mala. A agressão física, simplesmente a agressão física, é claro, grave, foi só, enfim, usar algum material para matar a criança? A gente está apurando ainda, tá? A narrativa, inclusive, é de que batiam a cabeça da criança na parede, então tem uma série de variáveis, bater com vara, foi encontrado agora há pouco também pela polícia científica lá, junto com a minha equipe que está no local, um bastão com sangue, com vestígio de sangue, então a gente tem que, está muito cedo para a gente afirmar qual que são os instrumentos que eram utilizados, né? E, inclusive, a gente também não afasta a possibilidade de termos um crime de tortura com o resultado morte, tá? Nós temos o homicídio, que é um crime X, e nós temos um outro crime que tem até uma pena maior, que é a tortura com o resultado morte. E você? Ao longo do tempo, com o avançar das investigações, nós iremos concluir por um lado ou por outro. E descartou a possibilidade desse homem que morava com ele ter participado de alguma maneira dessa ação? Não há qualquer indicativo de participação desse outro. Mas ele estava falando assim? Ele esteve na casa ali, mas o fato aconteceu no quarto do casal ali, então ele não teve... Mas, delegado, ele acabou de falar em entrevista que ele ouvia as torturas, as agressões. De fato. E não podia fazer nada. Ele confirmou isso em sede de delegacia quando ouvido na qualidade de testemunho. O Conselho Tutelar já acompanhava essa família, de fato? Sim. Ou quais denúncias? Eu não sei informar agora de forma detalhada, tá? Mas, pelo que eu tenho conhecimento, já existia um fato antigo ali entre o Conselho Tutelar e algumas denúncias de maus tratos ali. O histórico desse casal, delegado? Histórico no sentido de quem é o padrasto, quem é a mãe, se assim pode ser chamado? É, assim, eu não entrei nesse método. Está muito cedo ainda, a gente se preocupou mais nesse primeiro método e entender o que aconteceu e responsabilizar já nesse primeiro identificado, responsabilizar o que fez e quem fez e por quê. Algum demonstrou arrependimento? Falaram que sim, né? Uma coisa é falar, demonstrar, de forma fática não. Chorar no depoimento? Sim. Por que esse homem chegava a morar com esse casal? Ele é um... Segundo foi narrado, ele é um missionário, né? Ele fazia parte de uma igreja que estava sem moradia e, em tese, eles teriam dado moradia para ele. Tem uma versão que o missionário falou para a sogra, a avó da igreja, que ela teria sido usada numa situação macabra de... Magia animal. É, isso não existe oficialmente, a polícia não tomou conhecimento de nada nesse sentido, tá? O senhor falou sobre essas denúncias, essas denúncias do conselho tutelar aconteciam no município de Ibirama? Não sei lhe informar. Não tem essa informação. Mas há nenhum denúncias para o conselho tutelar? Pelo que eu fiquei sabendo, sim. Inclusive, eu já solicitei relatório, a gente já recebeu algumas informações, mas do lugar exatamente eu não sei lhe precisar. Esse carro ao qual eles se referem é um motorista de Uber, um 99, um aplicativo mesmo. 99. Entendi. Chama uma corrida e não pega. Eles levam a pé a mala até o local? Levaram a pé a mala até o local, carregando a criança morta dentro da mala. O que eles escavaram essa cova rasa? Com a mão? Com a mão. Segundo a narrativa deles, com a própria mão, eles cavaram. E os dois? É. Pelo que foi informado, o homem cava a cova. Delegado, não há, nesse primeiro momento, participação de uma terceira pessoa, então? Não há qualquer indicativo de participação de terceiras pessoas nesse momento. Delegado, só dos dois mil. A vítima teria morrido na manhã, certo? A vítima teria morrido na manhã do dia 4. Em entrevista, agora há pouco, o terceiro homem que estava aqui, ele informou que saiu de casa ao meio-dia. Você já presenciou, então, a morte da menina? É o que eu estava explicando. Ele é uma casa, ele tem um quarto ali que fica nos fundos da casa. Ele narra que ouvia, de forma reiterada, as crianças chorando. Um cenário, realmente, de que as crianças vinham sendo agredidas ali sob um pretexto, em tese, de uma correção. mas ele disse que eu não ouvi, eu só ouvia, eu estava ali de favor e, de fato, o fato dele presenciar alguma coisa não torna ele um garoto. Ele não é um policial. Se o policial, ele está vendo alguma coisa e não faz, ele é um criminoso tanto quanto o outro. No caso dele, ele estava ali de favor e ele também não, parecia que ele entendia, mas não compreendia exatamente todo o contexto que estava acontecendo ali. Há quanto tempo eles moravam aqui na cidade de Gaialto? 15 dias. Pelo menos naquela casa ali, 15 dias. A prisão deles de hoje enquadrou como flagrante? Já tinha uma preventiva? Não. Então, eles estão aqui na delegacia, inclusive, nesse momento, eles estão sendo ouvidos. Tem uma porção de pessoas ainda sendo ouvidas. Os senhores estavam aqui agora, inclusive, uma outra pessoa sendo ouvidas. Então, o que a gente está fazendo aqui, tem uma série de diligências em curso. Está todo mundo sendo ouvido ainda. Então, eles não estão presos? Eles não. Por enquanto, eles não estão presos. Eles estão sendo ouvidos. Nós temos diligência em curso. Pode ser que eles precisem ser ouvidos novamente. É por isso. O laudo pericial vai definir realmente em que momento e qual órgão principal foi atingido para, infelizmente, confirmar o óbito da criança? Então, agora a gente vai aguardar os laudos para que a gente possa ter uma visão mais panorâmica, principalmente, se houve um crime de tortura com resultado morte ou se houve um homicídio. Obrigado. Estamos aqui na delegacia. Agradecer ao Felipe, a participação da imprensa. Felipe. Conversou com a gente agora o delegado da Polícia Civil aqui de Indaial. Neste momento, o Felipe trazendo alguns detalhes dessa tragédia. A gente vai abrindo o espaço aqui. Matheus, bem-vindo comigo. Estamos ao vivo, diretamente, da delegacia civil onde o padrasto e a mãe se encontram aqui na delegacia ainda em depoimento junto com a inteligência da polícia para continuar aí averiguando e também investigando essa situação. Já já a gente volta ao vivo para você aqui também onde tem a tia e a avó que estão aqui fora na delegacia. A gente já vai conversar com elas também mas para trazer os detalhes para você. Tinha mais uma criança nessa casa. Ela está já com o conselho do telar. Um outro senhor que morava nessa residência que supostamente era um missionário e ele também já deu seu depoimento acabou de sair aqui da delegacia enquanto várias outras pessoas estão passando por aqui e deixando o seu depoimento. A apuração inicial então essa criança ela foi morta na segunda-feira foi levada nas margens da BR-470 próximo ao Matagal dentro de uma mala e acabou sendo enterrada em uma cova rasa enrolada em um cobertor azul. Esses todos os detalhes o delegado acabou de entregar para a gente a gente chegou aqui nesse momento com o portal aqui da Boa Notícias em Indaial para continuar trazendo para você ao vivo através do portal aqui da Boa Notícias toda a informação dessa tragédia que atingiu o Médio Vale do Itajaí. Logo logo a gente volta com mais informações para você direto aqui da Delegacia Civil de Indaial.